Módulo 16, efeito do esforço transverso na armadura longitudinal. No presente módulo, pretende-se proceder à verificação da influência do esforço transverso na armadura longitudinal, e apresenta-se o formato regulamentado de verificação da segurança, que é com o recurso ao denominado método de translação do diagrama de momentos. Bom, como vimos em módulos anteriores, o esforço transverso tratado através do modelo de treliça de módulo, envolve, digamos assim, uma força de compressão nas bielas, e para isso temos de proceder à verificação do botão comprimido. Exige a colocação de tirantes para suporte da armadura do esforço transverso, e portanto temos de colocar a armadura transversal. E tem também, finalmente, e aquilo que ainda não tínhamos abordado, um efeito na armadura longitudinal. E esse efeito na armadura longitudinal, digamos assim, ocorre em duas situações claras. Uma é nos apoios, e a outra ao longo do vão. No que diz respeito aos apoios, portanto nos apoios de extremidade, e para que o equilíbrio se garanta, é necessária a mobilização da armadura longitudinal de tração, em que naturalmente o teta-1 vai depender da largura do apoio, que no módulo anterior considerámos igual a zero, mas que na realidade não é. Portanto, os apoios têm sempre uma determinada largura. E, portanto, por equilíbrio destas três forças, a força de compressão que vem da terliça de morse, e a reação, obriga a que, para que esteja em equilíbrio, exija uma força de tração Fs. Portanto, cá está. Este triângulo de forças tem de estar em equilíbrio, razão pela qual, conhecendo nós o esforço transverso, a reação, automaticamente resulta uma força de tração nas armaduras longitudinais, que tem de ser garantida, ou, se quisermos ver de outra maneira, isto obriga a colocação de, pelo menos, uma determinada quantidade de armadura capaz de resistir a esta força. E essa armadura dá, portanto, essa força, esse Fs, a dividir por Fs yd, ou seja, o R cotangente de teta 1 sobre Fs yd. Como é que isto é tratado em termos regulamentados? No Eurocódigo 2, no parágrafo 9214, na amarração das armaduras inferiores em apoios extremos, que é precisamente esta situação, diz o Eurocódigo que a área de armadura inferior nos apoios de extremidade, considerados no cálculo com grau de encastramento fraco ou nulo, ou seja, apoios do tipo apoio simples, deverá ser, pelo menos, beta 2 da área de armadura existente no vão. E este beta 2 é um valor, digamos assim, dado como grau de liberdade para os países adotarem. No anexo nacional português, este beta 2 é igual a 0,25. E, portanto, temos de colocar no apoio pelo menos um quarto da armadura de vão. O mesmo artigo refere ainda no parágrafo 2 que a força de tração a amarrar poderá ser determinada de acordo com o parágrafo 6237 do Eurocódigo, para todos os elementos com armadura de esforço transverso, ou seja, vigas, incluindo a contribuição do esforço normal, caso existe, ou aplicando a regra da translação. Cá está, já no Eurocódigo é aqui referida a regra da translação. E, então, diz que a força a agarrar será função do esforço transverso vezes o Al sobre Z, em que o Al vai ser o Z cotangente de teta sobre 2 e, consequentemente, este FED vai ser o VED vezes Z cotangente de teta sobre 2 sobre Z e, portanto, os Z cortam e resulta VED vezes cotangente de teta sobre 2. Passando agora à análise da força ao longo do vão, portanto, o efeito da armadura longitudinal no vão da análise da Trelisa foi possível concluir que o equilíbrio das forças resultantes do esforço transverso aplicado na estrutura dá origem a uma força colinear com o eixo do elemento, portanto, força de tração longitudinal, a que importa garantir resistência, ou seja, temos o esforço transverso, temos a força de compressão inclinada e, portanto, que vale VSD sobre Zn teta e ela vai gerar uma força longitudinal a qual se admite, portanto, uniformemente distribuída na região das compressões e na região das trações e aquela que nos afeta a armadura longitudinal será essa força situada na armadura longitudinal e, portanto, será este VSD sobre 2 vezes cotangente de teta que temos que garantir a segurança como acréscimo na armadura longitudinal. Diz, portanto, o Eurocódigo, no parágrafo 6237, que a força de tração adicional na armadura longitudinal, portanto, o acréscimo do ΔFT devido apenas ao esforço transverso, que se tem que adicionar à força resultante da flexão, pode ser calculada pela expressão ΔFTD igual a 0,5 VAD vezes cosseno de teta menos cosseno de alfa. Chamo a atenção que o teta é o ângulo escolhido para a treliça de morse pelo projetista e o alfa é o ângulo dos estribos. Como, em geral, se adotam estribos verticais, o alfa é 90 graus, logo resulta que o ΔFTD será 0,5 vezes o esforço transverso vezes cotangente de teta. E esta força terá que ser adicionada à força resultante da flexão, ou seja, ao MED dividido por Z, que é o braço. E este acréscimo não deve ser considerado superior ao momento máximo dividido pelo braço, ou seja, à força máxima de tração, em que o MED máximo é o momento máximo ao longo da viga. Porquê? Porque já verificámos que, quando o momento é máximo, o esforço transverso é nulo, e sendo o esforço transverso é nulo, consequentemente, não há acréscimo de força na armadura. E, portanto, este é o limite de acréscimo de força por esforço transverso. E, portanto, é com base neste pressuposto que o efeito na armadura longitudinal é tratado como através da translação do diagrama de movimentos. De forma a poder proceder a um dimensionamento distinto, ou seja, separado, à flexão simples e aos forços transverso, a influência do acréscimo de tensão na armadura longitudinal é efetuada de forma indireta com recurso ao método da translação do diagrama de movimentos. Como é que isto é proposto pelo Eurocódigo? Bom, diz o Eurocódigo, novamente no parágrafo 9213, que, para elementos sem armadura de esforço transverso, ou seja, para lajes, a força de tração adicional, o ΔFTD, pode ser estimado efetuando uma translação do diagrama de momentos de uma distância igual a D, ou seja, um AL igual a D. Esta regra da translação poderá também ser utilizada para elementos com armadura de esforço transverso, ou seja, as vias, em que este AL será igual a Z vezes cotangente θ menos cotangente α sobre 2, como já vimos cotangente α em geral é igual a 0, ou seja, a Z cotangente θ sobre 2. Vejamos então o que é que se pretende ou o que é que se traduz este método de translação do diagrama de momentos. Considera-se, então, que numa dada secção na qual se encontra aplicado um momento MSD e um esforço transverso VSD. Claro que a este momento MSD está implicitamente associada, porque o momento é sempre uma força vezes um braço, uma força que não é mais do que o momento a dividir pelo braço nessa secção. E o que sabemos é que esta força instalada nesta secção será função do diagrama de momentos quando olhamos apenas para o efeito da flexão. A esta força vamos ter que adicionar, como vimos na expressão anterior, um VSD vezes cotangente θ sobre 2. Por que não é? Porque será este o efeito do esforço transverso na armadura longitudinal. Portanto, a força total que devemos tratar, absorver ou garantir a segurança, não é só para a força de flexão, é para a força de flexão adicionada à força resultante do esforço transverso. Determinemos, então, agora a distância. Qual é a distância Δx a que se encontra a secção do elemento na qual a força na armadura exclusivamente por flexão é igual a esta força Fs. E, portanto, nós vamos procurar qual é o Δx a que só por flexão nós temos uma força que é rigorosamente igual à força desta secção que estávamos a analisar somado o efeito de flexão mais de esforço transverso. E, portanto, haverá uma secção a uma distância Δx em que a força global total na armadura longitudinal exclusivamente fruto da flexão será igual à força total da secção inicial somada de esforço transverso mais flexão. E, se nós admitimos portanto que esta tem uma inclinação que não é mais do que a derivada do diagrama de momentos uma inclinação entre estes dois pontos uma tangente a estes dois pontos que cuja inclinação vai ser obviamente a carga aplicada ou seja o BSD sobre Z é o declive de tangente do diagrama de momentos então o que nós rapidamente concluímos é que sendo o declive da tangente dado por VSD sobre Z a secção estará afastada de vejamos Δx será VSD vezes cotangente θ sobre 2 sobre VSD sobre Z os VSDs cortam e resulta Z sobre 2 cotangente θ que não é mais do que o valor especificado pelo Eurocódigo. É assim possível concluir que através dos conceitos que acabei de apresentar no slide anterior que se se efetuar uma translação do diagrama de momentos e reparem que o que tenho aqui traçado é o diagrama de momentos ou melhor dizendo é o diagrama das forças na armadura longitudinal associada ao diagrama de momentos e que portanto apresenta um diagrama igual proporcional ao diagrama de momentos portanto se pegarmos nesse diagrama de momentos e efetuarmos uma translação do diagrama igual a Z cotangente θ sobre 2 o dimensionamento da flexão para essa nova situação permite garantir a segurança da estrutura ou seja se pegarmos no ponto mais alto da curva e fizermos uma translação do diagrama de Z sobre 2 cotangente θ aquilo que sabemos era que aquilo que queríamos aumentar na secção afastada deste ponto inicial de Z sobre 2 cotangente θ o que estamos a aumentar em termos de força na armadura longitudinal é VSD cotangente θ sobre 2 e portanto chamo e reforço esta atenção portanto a translação do diagrama de momentos entre os retores embora seja efetuada na horizontal o que ela verdadeiramente pretende é simular o aumento de força das armaduras sendo a creche medido na vertical conforme eu mostrado nesta figura anterior e portanto por segurança e como já referido atrás o EC2 permite que se adote a L sobre D especificado para os elementos sem armaduras de força transversa para lá mas isto é uma simplificação podendo ou devendo ser adotado o EC2 cotangente θ portanto no presente módulo procedeu-se à verificação da influência do esforço transversa na armadura longitudinal de uma viga e apresentou-se o formato regulamentar de verificação de segurança com recurso à translação do diagrama de momentos do diagrama